Sai dessa coração, pense em entender Não tem pra mim, não tem pra mim Sabe se você não vai se mudar Sai dessa coração, pode vencer assim Não fui viver, não sei o que você não vai se mudar Se você não vai se mudar, não vai se mudar Mãe, mãe, com todas as sensações Sair dessa coração, não tem melhor assim Eu fui viver, se eu falar não se quis Fugir, buzir